Bom dia, tudo bem? Eu sou o Renato, pra quem não me conhece, e esse aqui é o Devaneios de Umbanda. Hoje a intenção da gente é falar um pouquinho sobre as diferentes formas de hierarquia dentro do terreiro, nas diferentes casas. Como assim? Pois bem, a gente já sabe que a Umbanda tem as suas formas litúrgicas diferentes, as suas vertentes, como é mais conhecido. Então tem a Umbanda tradicional, a Umbanda do Caboclo Mirim, tem a Umbanda do Mata e Silva, tem a Umbanda do Rubem Saraceni e tantas outras por aí. Eu vou falar mais especificamente da Umbanda que eu vivo hoje, que é a Umbanda do Caboclo Mirim, lá na Tupão Oca do Caboclo Arrancatoco. É até bom, porque aí quem tá lá fora dá uma esclarecida, se tiver alguma dúvida, e provavelmente eu tenho. Por quê? A tenda espírita mirim, ela chegou a ter muitos, muitos, muitos médios a cada sessão. Então, inviabilizava que o comandante, que o dirigente, o sacerdote, cuidasse de todos. Então foram estipulados sete níveis hierárquicos nos médiums, para que o grau superior cuidasse imediatamente no grau inferior. Entendeu? Faz sentido, né? Pois bem, ele criou os sete graus. Esses sete graus têm a nomenclatura, tanto material quanto espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quando é o Renato que tá falando, é a nomenclatura material. Quando o Renato tá incorporado, a gente se refere à nomenclatura espiritual. Nomes distintos. Tá, e esses nomes e esses graus hierárquicos são identificados dentro da Umbanda do Caboclo Mirim. Não vou falar das outras, né? Que é a Umbanda que a gente pratica. Através de símbolos colocados no nosso uniforme. É colocado aqui no braço da gente alguns símbolos. Então, muitas vezes, o consulente vai no terreiro e vê lá um monte de gente de uniforme, cada um com um símbolo no braço e não entende muito bem. Pois bem, é isso que a gente vai falar agora rapidinho. Então, são sete graus, certo? Então, são naturalmente sete símbolos distintos. São eles, do menor pro maior grau. O primeiro grau, quem entra no terreiro e não tinha conhecimento de Umbanda, recebe o símbolo I. I é de iniciante para o grau material ou bojamirim para o grau espiritual. Passado um tempo, o desenvolvimento, o envolvimento com aquele filho na casa, ele pode virar B. B, materialmente é banco, espiritualmente é bojá. Também, com o passar do tempo, vai desenvolvendo, aí ele já está incorporando, já está, começa a ir para a linha de paz, enfim. Aí ele vira T. T, materialmente é terreiro, espiritualmente é bojáguaçu. São termos Tupi-Guarani, tá? Acabou que o Mirim trouxe para a gente. Pois bem, aí ele vai se preparando, ele vai pisando mais firme dentro da Umbanda, uma incorporação mais firme também, ele já está com mais firmeza na entidade dele. Aí ele passa para o quarto grau, que é o SCT, que é o subchefe de terreiro materialmente e a baré mirim espiritualmente. Nessa altura, como o quarto grau, ele já tem algumas responsabilidades maiores, de cuidar dos graus menores, tanto do terceiro, segundo, primeiro. Enquanto ele já está entrando numa fase onde ele já vai começar a dar consultas na entidade dele, vai começar a fazer mais coisas, mais responsabilidades dentro de uma gira. Com o passar do tempo, ele vira, ele passa para o quinto grau. O quinto grau, ele é um CT, chefe de terreiro materialmente e a baré espiritualmente. Com o desenvolvimento desse filho e com o envolvimento dele com a casa, ele querendo ter essa responsabilidade maior e de acordo com a sua preparação, obviamente, ele se transforma no sexto grau. O sexto grau é o SCCT, que é o subcomandante-chefe de terreiro materialmente e a baré guassu espiritualmente. Nesse grau, na nossa doutrina, na nossa forma de praticar Umbanda, além do símbolo aqui ao lado na roupa, que também é bordado e colado no seu uniforme, o ponto da tua entidade chefe da coroa. E aí, se você quer ser médium de uma casa tão somente, para aí, não tem para onde ir, você já é sexto grau. Porém, se a tua missão for ser sacerdote, se você for abrir a sua casa, aí você presta o sétimo e último juramento, que é o juramento para o sétimo grau, que é o grau material SCCT, que é o comandante-chefe de terreiro, e o grau espiritual é o Morubixaba. Aí, você vira um sacerdote de Umbanda, dentro da doutrina de Caboclo Mirim. E como é que é feita essa passagem de um grau para outro? Através de juramentos, sempre. Então, você faz um juramento, e este juramento, perante o nosso altar, perante os orixás, perante as entidades que estão ali amparando, a partir deste juramento, você muda de grau. Fora isso, tem outros emblemas, tem outros símbolos que são colocados na roupa, como o MG, que é mestre de baú, que é o organ-chefe da casa, tem o CC, que é o cambono-chefe, mas eu estou falando de quem compõe a corrente mediúnica. Dentro de um trabalho umbandista, nesta doutrina, é feita também a separação dos graus, de acordo com o posicionamento de cada filho, ao início de uma gíria e no decorrer também, no final. Então, a dirigente fica à frente, em frente ao altar, logo na sequência dela, forma-se uma fila com o sexto grau. Então, fica o sétimo grau, o sexto grau logo atrás. O quinto grau ampara, fica na... toda... compõe a linha de trás do terreiro, que já tem condições para tal. O quarto grau fica colocado mais ao lado, fica nas paredes, à frente. Terceiro, segundo e primeiro grau ficam logo atrás do quarto grau. A disposição física é essa hoje, dentro da nossa realidade, lá no nosso terreiro. Certo? Importante, isso dentro das regras de Caboclo Mirim, dentro das regras da casa que nós seguimos lá, Tupoca, do Caboclo Arrancatuco. Meu irmão, minha irmã, então você que é frequentador da casa, espero ter sanado essa dúvida. Agora, quando você olhar esse monte de símbolo do lado do uniforme aí, por que que um tá isso, outro tá aquilo, tá aí a explicação. Lógico, se tiver dúvida, pergunta, a gente vai ficar feliz em esclarecer de novo. Não tem problema nenhum, certo? Mas, irmãos, então o vídeo de hoje foi esse. Tentei encurtar o máximo aí, mas preciso trabalhar mais meu poder de síntese. Por favor, se gostou, curte, compartilha, vamos multiplicar a informação. Assina o canal, por favor. Dá um like. Também assina o canal dos meus irmãos, Paulo Ludogeiro. Assina o canal do meu irmão, Beto Angeli. O canal do Adérito Simões. São todos canais com informações muito boas e muito sensatas sobre a Umbanda. E no Facebook também, curte a página. Falando de Umbanda. Umbanda são Umbanda. Para sempre Umbanda. Começou um curso novo de educação mediúnica do Paulo. Tá sensacional esse curso. Sensacional. Aliás, a plataforma para sempre Umbanda tá vindo muita coisa boa lá. Então, vamos ficar atentos. Vamos multiplicar essa informação. Vamos levar, vamos se permitir enriquecer nosso conhecimento sobre Umbanda, sobre mediunidade. Fazendo curso, a gente nunca perde nada. A gente sempre ganha alguma coisa. Certo, gente? Então é isso. Meu saravá a todos. Um excelente dia. Uma excelente semana. Uma excelente vida. Para todos nós. Certo? Meu saravá. Meu axé. Meu bom dia para quem é de bom dia. Meu boa noite para quem é de boa noite. Meus respeitos sempre aos mais velhos. E também aos mais novos. Meus irmãos, um grande abraço. Meus irmãos, um grande abraço. Meus irmãos, um grande abraço. Meus irmãos, um grande abraço.